Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Tema com mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre Coin Race, mano. Um joguinho de carro aí que vem pra arrasar, mano. Um joguinho bem legal, cara. Eu já dei uma olhada aqui no site, dei uma olhada no watch paper, dei uma olhada na corrida, já testei o joguinho, cara. O jogo já tá funcionando. É um jogo, cara, onde você não vai ter aquele modo farm automático, é. Exatamente. Esse jogo aqui é pra quem quer competir, quer ganhar na competição. É um jogo que pra você jogar, você vai ter que pagar. Se você ganhar, aí você ganha o prêmio, entendeu? Mais ou menos assim que vai funcionar esse game aqui, tá? Então é um game meio que esportivo mesmo, cara. Pra aquele cara que quer bater ali um racha e se perder, perdeu, ganhar, ganhou, entendeu? Meio que vai ser assim que é o estilo do game, tá? O site do game tá bem bonito, tá? Tá uma pegada bem legalzinha aqui, tá? Aqui tem tudo, o layout do game, é... O stake do game, parece... Bui... É... Crace, né? Parece o nome da moeda, né? Bui Crace. Né? Acho que é foto, não vai traduzir, deixa eu ver. Aqui fala do sistema de premiação descentralizada e corrida perfeita, tá vendo? Que é aquela questão de primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui tem um vídeo do joguinho, cara. Eu vou colocar aqui pra passar, vou mudar pra não dar problema em direito autoral, né? Aí eles tem aqui mais ou menos uma introdução, mas isso aqui a gente vai ver na prática, que eu vou jogar o joguinho pra vocês verem, tá? Então o joguinho funciona mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Não é tão difícil de jogar, mas também não é tão fácil, tá? Se você é um cara que gosta de jogo de carro aí, talvez você vai se dar bem nesse joguinho, tá? É... Vamos passar aqui, né? Aqui fala sobre a questão de ter ganho. Aqui fala sobre sistemas do carro, tá, cara? Que é criar seu próprio NFT, ganhar mais fichas, descobrir novas áreas de treino, troque carros NFT com seus amigos, né? Aqui vem falando sobre a coleção, tá? Isso quer dizer que se você quiser clicar aqui pra você ver as coleções, ó. Vai lá pra onde você pode comprar, tá vendo? Vamos clicar aqui só pra vocês terem noção do que que se trata. Aqui é o... É o Tofu, tá? É um mercado bem grande aí de NFTs, tá? Aqui você pode comprar os carrinhos, tá? Tem uns carrinhos mais baratos, outros mais caros, né? Isso depende muito, tá, cara? Vai do seu gosto, viu? Tá vendo? Tem uns carrinhos bem caros, ó. Meio BNB. Por aí vai, cara. Tem infinidade de carrinhos aqui, tá? Como funciona o Race, né? Aqui a visão geral dos caras, que é baseada em blockchain, plantada MSC. Impulsionado a nossa economia do jogo é o... Muito mais, que é o Crace, né? Que é a moeda deles. Carros NFT. Como comprar o Crace e jogar. Esse também que é bem fácil. Modos de jogo, tá vendo? Que é o Multiplayer, é o... O Chai Prece. Chai Prece, né? Não sei se fala assim, né? E o CRI Rublo, né? Aqui falam distribuídos por, né? Binance e WebGL. Aqui são os embaixadores, tá? Temos o YouTube aqui, bem grande, cara. Dos que tá aqui, que eu conheço, cara. Eu conheço esse Max Mara aqui, cara. O canal dele é bravo. Bem grande. Esses outros aqui eu não conheço muito não, tá? Mas deve ser bem conhecido pra tá aqui. Consultores ainda não tem. Aqui vem... Isso aqui é importante, é o contrato, tá? Do Token, tá? Pra vocês dar uma olhada, ó. Eu já abri, deixei aberto aqui pra vocês verem o valor do Token. Ele deu essa queda grande, né? Que foi a queda que deu em todo o mercado cripto aí, né? Mas meio que todas as moedas foram juntas. Ele andou muito aqui na casa do 8, 9. Chegou a quase 15, né? Voltou a 8, 9. Deu uma subida a 13, quase 14. Agora tá ali em... Ele meio que desceu, né? Pra 8 de novo, né? E parece que ele tá querendo subir, cara. Mas isso aqui tem que avaliar bem, tá? O Token do jogo. Vamos voltar aqui pro site, né? Aqui, compatibilidade, né? Com os contratos, economia, liquidez bloqueada. Taxa de transação. Tá vendo? Não tem taxas no jogo, exceto taxas de gás. Aqui vem falando o que eles fizeram aí em janeiro, né? Que é o Multiplay e o lançamento do Chip Race. Lançamento do CR Hub e estreia do NFT Marketplace. Aqui em fevereiro eles estão prometendo um evento exclusivo, né? O nível de conquistas e grandes eventos de batalha. Aí eles vêm com a fusão de NFT. A listagem no Assexy. Integração de metaverso. Introdução ao modo história. Eles já estão até pensando em um metaverso, tá vendo? Aqui, tripulação do Coin Race, tá vendo? Aqui vem falando as pessoas que estão por trás do projeto, né? Tá funcionando aqui, se vocês quiserem testar, tá? Aqui tem os parceiros dos caras, mano. Deixa eu ver aqui. Game State eu já ouvi falar. B-Swap, a gente já conhece. Esse eu não conheço. BSC Pan. Metal... Metal Ars. Eu já acho que eu já ouvi falar de Metal Ars. Juntando a nossa equipe. Pá, aqui tem uma galeria de foto, né? De algumas pistas que eles colocaram. E o Conrência aqui tem todas as redes sociais deles, né? Discord, Telegram, pra quem quiser acessar, tá? Cara, se vocês quiserem ver a cartetão de documento deles, cara. Vocês vêm aqui em Documentos, ó. Vai abrir dessa forma. Tá até bonito, viu, cara? É o primeiro que eu vejo nesse estilo. Aí vem com a introdução aqui, falando algumas coisas, tá? Questão de economia e tal. E o Watch Paper dos caras tá aqui, cara. O meu já tá até aberto aqui, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cara, tá um Watch Paper bem feito. Tá bem feitinho mesmo. Tá bem especificado aqui tudo sobre o jogo. Eu já dei uma olhada. Tá bem legal, cara. Tá bem legal. Ó, placar. Mano, mas tá bem feito mesmo, assim. Bastante coisa ali pra você ler e entender. Tá vendo? Aqui tem uma tabelinha, ó. Pra você entender como é que funciona. Aqui, ó. Contrato inteligente. Tá falando como é que funciona também, ó. Concorrentes do Conrência. Tá vendo, ó. Com o Race, ele concorre com o Heavy Rassi, que é da rede Polygon, né? Né? Esse Date, o Hold aqui também. Né? E esse The Race aqui, ó. Aqui, aparentemente, o The Race parece que não usa controle, né? Price, por System, File, Play. É, esses dois que eu não entendo muito bem o que seria, não. É, então aqui é mais ou menos os concorrentes dele. Tokenomics. Né? Esse aí, milhão de supply não tá tão ruim. Fala aqui um pouco da equipe, né? Como jogar. Economia, jogos NFT, redes sociais, versão beta. Cara, assim, tá bem completinho, tá? Pra quem quer dar uma lida aí, entender melhor o projeto. Ver do que se trata. Se for ter um interesse em entrar ou não. Né? O token dele está aqui, nesse nível aqui. É bom entender também, tá? É... Vamos voltar aqui agora pro que interessa. Ó, vamos voltar no site. Porque... Lá eu vou mostrar pra vocês como é que joga. Ó, vamos supor que você quer jogar o jogo pra testar. Ver se vai ser do seu interesse, do seu agrado. Ver como é que vai ser o joguinho. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Launch, tá? Launch Coin Race. Vai abrir essa tela aqui, tá? No seu caso, você vai ter que fazer um cadastro, e-mail, senha, tá? Conectar a MetaMask. Tá vendo aqui atrás, ó? Atrás dessa tela que tá pedindo pra abrir minha MetaMask aqui, ó. Você vai ter... Ali tá pedindo pra você criar e-mail e senha, né? Pra você poder jogar. E também vai pedir pra você conectar a sua MetaMask, tá? Aqui já tá pedindo que eu já conectei a minha, tá? Mas você vai clicar aqui nesse Alpha Lady Board aqui e vai conectar a MetaMask igual a Taiki. Conectou a sua MetaMask e depois você vai criar a sua senha, depois conectar a MetaMask, certo? Feito isso, ela vai abrir igual a Taiki. Beleza? Ah, eu quero testar. Como é que faz? Você vai no modo Pratique. Que normalmente não tá funcionando, tá? Mas aparentemente, quando funcionar, deve valer um dinheiro bom, cara, ó. Pelo que eu tô entendendo aqui, ó. O torneio vai ter 11.600 dólares em prêmio, tá vendo? Aparentemente, seria o quarto torneio deles já, né? Então, com certeza, deu bastante prêmio aí pras pessoas. Aqui não especifica qual o primeiro lugar ganha e tal. Aqui tá falando em prêmios, né? Então, eu acredito que isso aqui deve estar considerando o primeiro, o segundo lugar, o terceiro, né? Por aí. Mas é muito dinheiro, cara, se você ganhar o bagulho. É, você vai... Por exemplo, pra você testar o game, você vai em Pratique, né? Não tem outros carros, tá? É só esse que você pode jogar pra testar. É, você vai dar um Next aqui, ó. Aqui você escolhe a pista que você quiser, ó. Vamos escolher essa aqui, que eu não joguei ainda. Você controla em WASD, tá? Eita, porra. Cara, as pistas são bem estreitinhas, tá? Então, você tem que fazer as curvas bem... O cara tem que ser jogador mesmo, mano, pra jogar o bagulho. As pistas são bem estreitas, tá? Eu não sei se tem carro que vai fazer... Talvez uns carros com aceleração, né? Mano, eu acho que um carro com aceleração que faz muita diferença aqui nesse jogo. Porque bater, com certeza você vai, tá? Aí, se o seu carro tem uma aceleração muito bruta, né? Você vai bater e vai ter aquela aceleração violenta. E rapidinho, você já emplacou de novo. Então, eu acredito que por esse jogo que tem essas pistas tão estreitas aqui, né? E lateral que você bate e o carro freia. Eu acredito que um carro com aceleração faria toda a diferença aqui nesse jogo, tá? Cara, mas tá divertido, tá? Imagina você poder jogar isso aqui com um amigo, cara. É uma coisa que eu acho que faltou, tá? Um modo tipo... Igual o Axie Infinity lá, né? Que você pode jogar com tanta pessoa, né? Você escolher um amigo seu aí e poder jogar, cara. Eu acho que faltou isso aqui no jogo. Seria muito da hora, viu? Se você for no multiplayer, eu vou mostrar pra vocês logo após o... Vamos acabar essa pista aqui. Vocês vão ver que tem a opção lá de jogar, sabe? Só que ela não tem como você escolher um amigo pra jogar. Agora, se pudesse, seria muito massa, hein, mano? Imagina você poder disputar com um amigo seu aqui no joguinho, né? Tá aí, uma dica que eu dou pros caras que estão desenvolvendo esse projeto aqui, mano. Liberar essa parte aí que seria muito interessante, velho. Lógico que envolve muita coisa de servidor e tal, mas, né? Seria um a mais pro jogo, cara. Até pro amigo também que quiser fazer, tipo, apostas, né? Valendo dinheiro aí, um contra o outro. Seria massa, mano. Ó, por exemplo, ali você já pode fazer apostas de cinco, não sei quanto, né? Pra não pesar o servidor e não ficar caro pro game também, você poderia fazer dessa forma, né? Eu poder escolher com quem eu quero correr, né? E tal, mano. Seria da hora, né? Galera, acho que deu pra entender aí como é que funciona o joguinho do carro, né? Beleza. Agora, ó, multiplayer. O multiplayer vai ter esse free to play aqui, né? Tá vendo, né? Onde que eu falo pra vocês que deveria ter uma opção pra eu poder escolher um amigo, tá? Pra eu poder jogar e tal, né? Não teve jeito, não tem. O race, aqui é o lugar que você ganha dinheiro, mano. É. Aqui você vai ter que fazer uma aposta, mano. Isso, exatamente. Você vai apostar, tá vendo aqui? Você pode entrar com cinco, com dez, com cinquenta e com cem. Né? Baseado na aposta sua que você vai ganhar dinheiro, cara. Ah, eu tenho mais, eu não quero apostar. Então, aí não tem jeito de você ganhar dinheiro. Não tem outra forma, tá? Até agora, até o momento, é só dessa forma, tá? Você vai ter que, tipo, pagar cinco doll. Aí você vai entrar lá pra disputar. Se você ganhar, você ganha o prêmio, tá? Que no meu caso, cara, eu acho que é nove doll. Porque eles devem descontar alguma coisa do game também, né? Eu não fiz o teste, então eu não vou saber falar pra vocês não, tá? Aqui vem um painel de classificação, né? Pra os caras ver qual... Ó, tem um brasileiro aqui, manequim, tá? Outro em sétimo, outro em décimo. Os brasileiros, tá bom, hein? Aí vem aqui, garagem, que é onde fica suas NFTs, se você tiver, tá? Fica aqui nesse lugar. No meu caso, eu não tenho. Sétimo, é só áudio e música, tá? É som do jogo, né? Volta aqui, tem um botão de logo, que você pode desconectar aqui no site. Aqui aparecem suas moedas, cara. Então tá um painel simples, fácil e prático, mano. E leve, tá? O jogo não tá pesado, pelo menos pra mim aqui não travou hora nenhum, tá? Tá bem fluido o joguinho, viu? Eu achei bem da hora o game, tá? Então, assim, o joguinho tá bem... Bem estável mesmo. Então é isso aí, galera. Pra quem gostou, deixa seu like aí. Dá essa força pra mim aí, dá aquele apoio também. Se inscreve no canal. E bora que bora. Passa também na live às 8h30 da noite, mano. A gente tá crescendo bastante aí, mano. Passa lá pra assistir, troca ideia com a gente também. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau, galera. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento também, né? Investe o dinheiro onde você quiser e tal. Isso aqui eu só tô trazendo pra você um pouquinho do game que eu conheci agora, tá? E eu ainda também não sei se eu vou entrar, porque eu sou ruim pra caralho de carro, mano. É, sou ruim demais, mano. Eu vou testar aqui e ver se eu achar que vale a pena, mano, eu entro. Beleza? Então falou pra vocês aí. Tchau, tchau.